Eu quero ver o Senhor, que eu te agradeço com a santa chave da glória Aleluia, Senhor! Vamos lá, Senhor! Eis aqui, Senhor, buscando Tua verdade e amor Eu vim nesse mundo pra chorar Tua graça em voltar Tua calma, meu e o sol A minha vida se enredou Me colore com as mãos Eu recomendo a glória Eu me peço, Senhor!